Bom, na verdade, quem vai contar essa história incrível pra vocês de Pedro e o Lombo, não sou eu. Sabe quem que vai contar? Você! É o piano! Porque como disse o nosso maestro, cada personagem da nossa história tem uma música diferente, muito especial. Vai ficar muito fácil pra vocês descobrirem que música é de cada personagem. Querem ouvir só? Então vamos começar com o herói da nossa história. É o Pedro. E o Pedro tem uma música muito alegre, toda sorridente. Agora, o passarinho, que é amigo de Pedro, tem uma música fininha, bem aguda, bem tivinha. O pato é um pato, né? Quá, quá, quá. O pato anda muito devagar, ele é muito lento, quase parando. Agora tem o gato nas suas patinhas de veludo. Ele é esperto, assim, mas ele também é muito doce e suave. O avô de Pedro vai brigar muito com o Pedro, né? Ele canta assim atrás da sua barba. Ele tem uma voz bem séria, bem grave. E agora, quem que vai aparecer? O lobo! O lobo! O lobo! E o lobo, hein? Que música será que ele tem? É uma música tão escura. Ha, 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 profunda. Há, ha, 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 ha! E quem é que vai pegar o lobo, que vai ajudar a pegar o lobo? E o número é nota 10, os caçadores vão atirar com seus fuzis, vão baixar e vocês vão então ouvir eles martelando bem forte no final. E agora então, vamos começar a nossa história, vocês estão prontos? Sim! Ah, eu quero ouvir mais alto! Sim! Agora eu fiquei animada, então vamos começar. Um dia, bem cedo, Pedro abriu o portão e decidiu sair, quase escondidas, de fininho, para o grande campo verde e florido. Tchau! 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 Amém. 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 Sacolejando, logo atrás de Pedro, estava o pato. Quá, quá, quá. Como faz o pato? Quero ouvir. Quá, 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 quá. Quá, quá, quá. O pato estava muito feliz que o portão da casa estava aberto. Então ele decidiu dar uma escapada e dar um mergulho no laguinho ali perto. O pato estava muito feliz que o portão da casa estava aberto. O passarinho, descendo o galho, pousou na grama perto do lago e, olhando o pato de cima a baixo, perguntou. Que tipo de pássaro é você? Se não pode voar. O pato chacoalhou suas pernas e disse. Ah, que tipo de pássaro é você? Se não pode nadar. E depois pulou pra dentro do lago. E depois pulou pra dentro do lago. O passarinho saltitando na margem. De repente, Pedro notou um gato por ali. rastejando pela grama alta. E o gato pensava, esse passarinho está muito ocupado discutindo com esse pato. Eu bem que poderia agarrá-lo num pulo. Então, nas suas patinhas de veludo, o rato aproximou-se silenciosamente do passarinho. rastejando pela grama. Cuidado com o pato, com o gato, gritou Pedro. E ainda um passarinho voou muito alto na árvore. Enquanto isso, o pato chacoalhava e gravnava com um enorme estardalhaço. de dentro do lago. Já o gato dava voltas e mais voltas ao melhor árvore. Não adianta subir tão alto. Até chegar lá, o passarinho já vai ter escapado. Então, quem que vai aparecer agora? Ainda tem tempo pro amor. Eu vou dar uma dica a uma pessoa. Muito bem, você acertou. É o avô. O avô de Pedro saiu de casa. Ele estava muito zangado, porque Pedro tinha cruzado o portão. É perigoso aí fora, seu menino. Imagine se um grande lobo sai da floresta, hein? E o que ia ver só o que você faria? Eu vou voltar lá, eu vou correr. Eu vou andar cheio mesmo. E o que vai ficar nas pelas. Pode ir para ver eurem quanto lol. E o momentoimo saiu dação. Morando na Uber chamada. O Pedro. É 3 horas de calcão. O巴. Vai ir para a parte a sua이랑. Eu vou parar o trов�� lá fora, Pedro não prestou muita atenção ao que dizia seu avô Meninos corajosos como ele Não tem medo de lobos Mas o avô pegou na mão de Pedro e o levou de volta pra casa Trancando o portão atrás deles E foi então que de repente Um enorme grande lobo cinzento saiu da floresta Um enorme grande lobo cinzento saiu da floresta Um enorme grande lobo cinzento saiu da floresta A floresta Um enorme grande lobo cinzento saiu da floresta E os matos atrás deles E os matos atrás deles E os matos atrás deles Apavorado com o lobo O gatinho subiu muito alto lá na árvore O gatinho gritou muito alto e então saltou para fora do lago Mas não importava o quanto o pato corria, o lobo era bem mais rápido A cada passo ele ficava cada vez mais próximo do pato Finalmente o lobo agarrou, coitadinho E numa única mordida engoliu o pato Eu estou muito triste, crianças, vocês não estão tristes? Foi coitadinho do patinho, né? Aí o estado do pato Mas vamos continuar a nossa história? Sim! Então é assim que a nossa história continua O gato estava lá morrendo de medo Sentado no galho da árvore Ainda assim, bem distante do passarinho E o gato aguardava pacientemente o momento certo para atacar o bichinho Enquanto isso O lobo já cercava a árvore E olhava para o gato e o passarinho Com seus olhos famintos E aí Então outros a gente E aí Com seus olhos? Só pra eh Efe E aí Eu não tenho O HBO E aí E aí E aí I O menininho Pedro, que estava logo atrás do portão Viu tudo aquilo sem medo Ele correu para dentro da casa Encontrou uma corda bem grossa E escalou o grande muro de pedra Por sorte, um dos galhos, onde justamente estavam seus amigos Passava por cima do muro Pedro, então, teve uma ideia Alcançou o galho e subiu na árvore Desça voando em círculos, meu amigo passarinho Vá, vá voando em círculos em volta do focinho do lobo Vai, por favor Mas cuidado, viu? Para ele não te agarrar O passarinho voou para perto Quase tocando o focinho do lobo Enquanto esse, tentava desesperadamente agarrá-lo Dando grandes entradas no ar Vá, vá, voando em círculos Vá, vá, voando em círculos Vá, vá, voando em círculos E como o passarinho provocou o lobo E como o lobo queria pegá-lo Mas o passarinho era muito mais esperto e rápido O lobo não conseguia Enquanto isso, Pedro fez um laço com sua corda Deixando ela cair lentamente Até que a corda alcançou o rabo do lobo E então puxou com toda a força Sentindo que estava sendo capturado O lobo dava saltos e cambalhotos Para tentar se soltar Mas quanto mais ele pulava Mas apertava o nó que amarrava o seu rabo E então puxou com toda a força E então puxou com toda a força E aí Neste momento, alguns caçadores saíram da floresta. Eles estavam seguindo o lobo e atirando com seus fuzis enquanto marchavam. Música Pedro, do alto da árvore, gritou Não atirem, caçadores! O passarinho e eu já pegavam o lobo! Música Agora, caçadores, por favor, nos ajudem a levar o lobo para o zoológico. Vem também, me ajudem! Eu preciso salvar o pato! Música 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 Imaginem vocês, meus amigos, a procissão triunfante. Música Música Pedro, vinha na frente. Pedro, vinha na frente. Música 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 Música